Não limita nada não, pessoal! Salve, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Honey aqui, é nóis! Pessoal, nesse vídeo aqui, quero comentar sobre um assunto interessante que vem surgindo nos comentários dos vídeos antigos aqui do canal. O Xbox Series S vai limitar a geração? Ele vai durar até o fim da geração? Pessoal, o Xbox Series S é a versão Xbox Series de entrada da nova geração. Com ele, a gente vai poder jogar os jogos da nova geração até o fim dela, ou até o limite da geração Series, quando acontecer, sem nenhum problema. Acontece que uma galera está falando que o videogame já está limitando a geração, que ele vai limitar a geração. Bom, já é a terceira desenvolvedora que fala sobre isso, e teve um dev que deu uma entrevista para o site Gaming Boat, afirmando que o Xbox Series S não limita nada na produção dos jogos, nem vai limitar. A desenvolvedora Fat Shark, que trabalha no novo Warhammer para Xbox Series e PC, afirmou que o Xbox Series S não limita nada no desenvolvimento dos jogos. Além disso, ele dá mais vantagens do que limitações. Para não dizer que ele não tem nenhuma limitação, o desenvolvedor falou que a única coisa que ele acha ruim é o tempo para verificar e certificar um jogo. Normalmente leva um pouquinho mais tempo do que no Xbox Series X. Então ele explicou direitinho como é que funciona. Embora o Series S seja mais uma plataforma para enfrentar, que levará algum tempo em testes e garantia de qualidade, muitos desenvolvedores hoje em dia estão acostumados com um ecossistema muito mais dinâmico de hardware, disse o desenvolvedor. Mesmo no espaço do console, tivemos diferentes níveis de mesmos consoles por muito tempo. A forma como o Series S difere do Series X, quantidade de memória, potência de GPU principalmente, é muito mais fácil de nos adaptar do que, por exemplo, a grande variedade de PCs na maioria, ou a maneira como a geração anterior de consoles difere. Menos memória e GPU mais lentas são coisas que a maioria dos desenvolvedores de jogos pode dimensionar dinamicamente, dimensionando a resolução e efeitos gráficos, enquanto diferentes soluções de armazenamento ou desempenho de CPU amplamente variado são muito mais difíceis de se adaptar. Em suma, não achamos que o Series S limitará de forma alguma o progresso do desenvolvimento do jogo como um todo, de alguma forma. Então basicamente é assim, gente, porque o Series S tem uma CPU igual à do Series X, rodando um pouquinho mais lento, é muito mais fácil para trabalhar o jogo do que na geração passada. Se você, por exemplo, pegar o Xbox One Fetch e o Xbox One X, por exemplo, as CPU, GPU, memória dos dois videogames é muito diferente. Então o desenvolvedor, ele tinha que ralar para poder fazer o jogo funcionar nos dois consoles. Se ele só tivesse que trabalhar com o One X, seria bem mais fácil. Mas, quando ele lançava um jogo, ele tinha que lançar para o Xbox One, aonde ia rodar não interessa. Então ele tinha que trabalhar o jogo bem mais. Ele tinha que fazer bem mais coisas para poder o jogo funcionar legal nos dois consoles. A única coisa que o Xbox Series S e Xbox Series X tem de diferente é basicamente a GPU e a memória, que é um pouquinho menor e um pouquinho mais lenta. Mas o Xbox Series S, o foco dele não é conteúdo 4K. Eu já falei várias vezes aqui no canal que o Xbox Series S é focado em conteúdo Full HD, 2K e etc. A base mesmo desse videogame é para funcionar em Full HD. A gente não está vendo nenhum jogo que não está saindo para o Xbox Series S como está acontecendo no Xbox One. Saiu o The Medium, não tem no Xbox One. O videogame, por sinal, rodou o The Medium muito bem e a galera parece que não entendeu que o videogame tem uma proposta diferente. Ele tem uma proposta de ser um videogame mais acessível. Isso, obviamente, não vai dar a mesma qualidade do que um Xbox Series X. Se você comprou um Xbox Series S e vai jogar ele numa TV 4K e espera que ele tenha uma imagem igual do Xbox Series X, você não entendeu a proposta do videogame. E para completar, isso gerou desde o início a dúvida se o videogame ia durar até o fim da geração. Ah, o Xbox Series X não vai conseguir tirar o máximo dos jogos porque o Xbox Series S vai travar a geração. Ah, ele vai ser muito mais fraco, então a gente não vai conseguir chegar no fim da geração sem ter os jogos que vão sair para o X. Isso não vai acontecer, pessoal. É o terceiro desenvolvedor que explica isso, pessoal. Então, quem está na dúvida, quem está com medo, poxa, eu acho que já matou isso daí, né? A grande diferença entre os dois videogames é que um é focado em Full HD e outro é focado em 4K. Entendam isso. Obviamente que os jogos no Xbox Series S, eles vão ter uma variação de textura, sombreamento e iluminação diferente do que é feito para o Xbox Series X. Você tem que entender isso. Não pode comprar o Xbox Series S achando que ele é uma versão menor do Xbox Series X, que não é isso. Ele é uma proposta diferente. É um valor de entrada na nova geração diferente. Então, se você tem isso na sua cabeça, você vai entender para que o videogame veio ao mercado. Bom, pessoal, então é isso. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Não se esqueça de me seguir lá na Twitch também. porque eu estou precisando da parceria lá. Então é isso. Vídeozinho de terça-feira. Rani aqui. Tamo junto. Fui! 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 Tchau! Obrigado.